Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje o pacote é grande, 15 quilos da ração Astro Selection. Essa é a nossa próxima ração que a gente vai avaliar, a ração Astro Selection. É uma ração prêmio especial pra cães adultos. A fórmula dela impressiona para uma prêmio especial. Ela tem bons adicionais que daqui a pouco eu vou falar pra ti e também tem bons níveis. É uma prêmio especial muito interessante, por isso que eu trouxe pra você. E nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre ela. Mas professor, tu já não tinha trazido a Astro? Calma, calma, calma. Eu trouxe a Astro Vitality, que tu pode conferir nesse vídeo. A gente gostou tanto da Astro Vitality, que é uma prêmio especial também, que comparou ela à ração Atacama, que é uma super prêmio. As duas são da Supra. Será que a ração Astro Selection da Supra vai seguir o mesmo caminho de excelência de qualidade da ração Astro Vitality? Então, meus amigos, nesse vídeo eu vou te falar todos os pontos positivos da Astro Selection. Os negativos. Ela é um bom custo-benefício? Ela vale a pena? Vou também abrir a embalagem e te mostrar o grão dela. Não assiste todo o vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Deixa o teu like pra mim trazer novas rações pra gente analisar. Compartilha com todo mundo que tem cachorro, com todo mundo que dá ração Astro. E te inscreve no canal pra te não perder nenhum super vídeo que tá chegando. Não deixa de vir a nossa playlist com todas as rações que a gente já comprou, já analisou e já emitiu opinião. Eu tenho certeza absoluta que essa playlist vai te ajudar a escolher uma ração top de linha pro teu cão. O primeiro ponto que eu quero destacar contigo é que a ração Astro Selection não tem transgênico. Então isso já é um grande ponto para uma ração prêmio especial. Se tu não gosta de transgênico, a ração Astro Selection, quem sabe, é uma boa opção pra você. Eu vou te mostrar agora um videozinho também pra te dar uma ideia geral de como ela é. Olha! Tchau! 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 Ela parece bem interessante, né família? Agora eu vou te falar o valor dela! 15 quilos da ração Astro Selection está R$155,00. Foi o que eu paguei. O que faz o quilo sair R$10,33. Lembrando, ela não tem transgênico, ela tem uma fórmula muito interessante que eu já vou te falar, e os níveis não são ruins. Se a gente pegar uma ração prêmio especial topo de linha, como a Grão Plus Gourmet, tu vai ver que o quilo já vai aumentar alguns reais. O único problema é que a ração Astro Selection, pelo que eu pude ver, não é tão fácil de você achar ela em lojas online. Pronto, falei. Vamos ver agora os níveis dessa ração. Ela tem 23% de proteína, 12% de estratetério, 3.665 de energia metabolizável. Pessoal, na proteína e no estratetério, eu achei bom. Agora, na energia metabolizável, 3.665, eu achei no limite do aceitável. Para te ter uma ideia, a ração Grão Plus Choice, que é uma prêmio especial de entrada, ela tem 3.600. Mas vamos ver na prática como ela vai se sair. Lembra que eu te falei da fórmula dela, da composição? Eu achei muito interessante. Ela vai ter diversas fontes de proteína. E isso para o cachorro é muito bom. Então, aqui nós vamos ter, como primeiro ingrediente, farinha de vísceras de aves, farinha de peixe, farinha de carne e ossos, que é mais ou menos, farinha de torresmo, ovo em pó. Resumindo, são bons ingredientes, sim, para uma prêmio especial. Vamos ver se na prática, vai ser tudo isso mesmo. Agora eu vou te falar um pouco dos plus que ela traz. A primeira coisa que eu quero te ressaltar é, ela é livre de soja. A população Astro Selection não tem soja. Ela tem ômega 3 e ômega 6, que é bom para a saúde vascular e também para a pele e pelagem do cão. Ela vai ter extrato de uca, para diminuir o odor das fezes, e zeolita também, que vai melhorar as características fecais como um todo, como umidade e odor. Ela tem óleo de frango, e o óleo de frango é muito usado nas rações para aumentar a palatabilidade. Então, quando você for no rótulo da ração e ver óleo de frango, é um sinal, um indício, que ela pode ter boa palatabilidade. Ela também tem uma coisa que poucas prêmios especiais têm. Ela vai ter hexametafosfato de sódio. Para que serve isso, professor? Ele serve para diminuir o acúmulo do tártaro nos dentes do cão. Se você dá sempre uma ração, que tenha hexametafosfato de sódio, você tem um bom efeito ao longo prazo. Agora, se você dá uma vez na vida só uma ração com hexametafosfato de sódio, tu não vai ver tanto esse efeito. Pronto, falei! Tudo isso eles chamam de Nutri Complex. Ela vai ter BHA e DHT, ou seja, ela tem conservantes artificiais. O que ela não tem é transgênico. Garanto que tu deve estar curioso para ver o grão dela. Eu fiz um videozinho para te mostrar. Olha! A primeira coisa que eu quero destacar é que tu percebeu que a embalagem é de alumínio. Então, ela vem revestida de alumínio para garantir a qualidade do produto. Achei muito bom isso. Os grãos vieram inteiros, tá? A gente não vê grãos quebradiços, e ele veio no formato quadrado, como tu pode ver. Quando você pega ele na mão, ele vai deixar tua mão com uma certa oleosidade. E isso é um fator positivo. Rações de péssima qualidade são secas e não tem essa característica mais oleosa. Eu achei ela um pouco seca, visualmente, mas vamos ver na prática como ela vai se sair. O odor dela é um odor mais para fraco do que para forte. Então, pessoal, agora a gente vai dar para os cães e logo, logo, a gente vem com o resultado dela para vocês. Porque o que importa é a prática. Não adianta chegar aqui e só ler rótulo, porque o papel, como eu sempre te digo, aceita tudo. Aproveita e me conta, tu já deu a ração Astro Select ou para os teus cães? Comenta aqui o que tu achou. Comenta também qual a próxima ração que tu quer ver aqui no canal. Deixa o teu like para eu poder trazer mais rações para vocês. Compartilha esse vídeo com todo mundo que tem cachorro e te escreve para te não perder nenhum super vídeo que está chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro...